Os participantes devem enviar a documentação para análise até o dia 17 de novembro. A gerente de projetos da Fundação de Cultura de Caruaru, Jô Barbosa, traz as informações a respeito do novo cronograma. A documentação já foi solicitada para quem está habilitado como titular do edital do audiovisual e as pessoas que até o dia 17 vão entregar. No dia 24, a gente divulga a lista com as pessoas que estão habilitadas e inabilitadas nessa fase. Quem estiver inabilitado por falta de algum documento vai poder entrar com recurso e no dia 30 nós saberemos realmente quem serão os contemplados do audiovisual da Lei Norte Gustavo Caruaru. Ouvimos Jô Barbosa, gerente de projetos da Fundação de Cultura de Caruaru, que trouxe os detalhes a respeito do novo cronograma do edital de audiovisual que faz parte da Lei Paulo Gustavo. Lembrando que a divulgação da lista de habilitados, suplentes e inabilitados vai ser realizada no dia 24 de novembro. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.